3 1 3 1 Toma cuidado cajueira Toma cuidado da congonha Tentar pra ver que o Salomão comprou um arsenal 3 1 3 1 Tá escutando em Londrina Ô congonha para de gracinha Se tu vir na serrinha Se tu vir na serrinha Você vai se fudê E aqui o Salomão é hierarquia Salomão é hierarquia Colê, colê Sem brincadeira Porque a tropa da serrinha Vai ter ser a madureira Aê, colê, colê Sem brincadeira Porque a tropa da serrinha vai ter ser a madureira 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 Tu tá aqui pariu A cada semana Te passo o Salomão Compa fuzil Tu tá aqui pariu Tu tá aqui pariu A cada semana Te passo o Salomão Compa fuzil Vai a baia 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 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 Pega de lutar 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 Três, 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 tá escutando Três, 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 tá escutando Ô concóia, para de gracinha, ô concóia, para de gracinha Se tudo ir na serrinha, se tudo ir na serrinha Você vai se fudê, que aqui o Salomão é hierarquia Salomão é hierarquia Colher, colher, sem brincadeira Que a tropa da serrinha vai ter ser a madureira Gol, colher, sem brincadeira Que a tropa da serrinha vai ter ser a madureira Três, 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 três O tá que pariu, o tá que pariu A cada semana que passa o Salomão, compra fuzil O tá que pariu, o tá que pariu A cada semana que passa o Salomão, compra fuzil Baia, 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 moça, tu Vai a bosta Vai a bosta Comando Música Simpsons DJ Simpsons DJ O DJ Faixa Preta do Baile da Pedreira